Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Lucão Memo, o melhorzinho de todos apenas. Por que eu tô falando que nenhum mongolóide? Bora rapaziada! Primeiro mapazinho, esse foi literalmente sem enrolação. Eu só falei salve rapaziada, pra pô, pra falar que eu sou humilde, tá ligado? Eu tô falando com vocês aqui, tranquilão. Aí eu falo, ô, tem que cumprimentar os caras, né? Os caras vêm aqui assistir meu vídeo na humildade. E eu vou aqui também jogar na humildade, sem xingar ninguém, ficando tranquilão. Vem, freda! Brincadeira? Pô, esse jogo tá mentindo, velho. Eu tô falando pra vocês, rapaziada. Ó lá, o negócio não, não, não. Aí, ó, é isso que é um pulo de gente, velho. Pô, o bagulho cai no trampolim ali, como é o nome? Cama elástica e, e não... Eu só queria ganhar, velho. Mano, tem gente que já ganhou e eu nem saí do... Mano, tem gente que já... Eu não saí nem da base ainda, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, deixa eu sair da base, por favor. É, o vídeo de hoje é a missão de ganhar uma partida no Istanbul Guys. Porém, vocês já viram como começou, né? Nem da base eu saí e o jogo já tinha acabado. Pelo jeito, esse vídeo aqui vai dar bom, velho. Vai dar muito bom, velho. Vai dar super bom. Ô, tem um bagulho aqui que eu fiz uma vez e nunca mais eu consegui, velho. Eu juro pra vocês que tem como fazer aqui dali que eu tentei agora, tá ligado? Tu pula aqui, ó. E vai ali, ó. Ai, quase! Eu vou tentar de novo, que eu já perdi mesmo. Eu vou tentar, eu vou conseguir. Eu vou tentar mais uma vez. Mano, eu juro que eu consegui, rapaziada. Eu não sei como, mas eu consegui fazer isso, velho. Não, não era aqui, burro. Mas se bem que isso aqui é legal também. É legal, é legal. É. Let's go, rapaziada. Agora eu vou jogar zero e vou ganhar todas. Esse aqui é meu mapa da sorte, porque vocês estão ligados que eu sempre descubro os caminhos. Não valeu, eu estava bugado. Ó, pula aqui, ó. Vrum! Vrum, 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 vrum. Ó, filha da... Dá um soco na sua mãe que ela tem... Não, não, não vou xingar não, rapaziada. Eu vou ficar tranquilo. Ah, se eu perder, eu vou xingar ele mesmo. Ó, seu filho do marrom, pena do car... Arrom... Eu tento, rapaziada. Eu tento. Eu tento ser family friendly. Mas não dá, não dá. Não tem como. Ó, aqui, ó. Aqui vem tranquilo que aqui eu nunca errei, ó. Ih! Só o otário passa pela ponte. Ó, o bagulho abaixou bem na hora que eu ia pular, mano. Tá vendo que esse bagulho... Esse bagulho... Olha, de novo. Duas vezes seguidas, mano. Eu tô falando que esse jogo não gosta de mim, cara. Ó, meu boneco já foi deitado. Ih, é baiano, é. O boneco nem começou o bagulho e já tava deitado. Sai, 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 sai. Mano, agora eu vou ganhar nesse mapa, né, mano? Não é possível. Eu sempre perco nesse mapa. Mas é tudo por causa do jogo também. Eu nunca perco porque eu sou ruim. Eu perco porque é o jogo que me trola. Ó lá, já tem cara lá na frente, mano. Não corre. Olha lá, mano. Calma, eu tenho que bugar, tenho que bugar. Ah, não. Eu vou perder, mas eu vou acertar isso aqui. Ih! Ih! Não vou perder ainda. Ainda não vou perder. É, o bagulho foi bonito que eu vou ganhar. E vou fazer a dura. Vai! Sai, esse que Naruto é! Para do lutão! Não! Mano, agora eu vou jogar sério, rapaziada. Mano, não é possível que eu não vou ganhar, cara. Eu esqueci que a missão do vídeo é ganhar uma e eu tô brincando. Mentira, eu nem tô brincando. Eu tô jogando super sério. Sai, sai, sai. Não, meu boneco não deita e não levanta mais nunca, véi. Sai, 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 sai. Não, não, não. Ai, ai. Calma, calma. Ó, bem na minha vez esse negócio. Olha lá, como os caras já estavam na frente, mano. Não é possível, cara. Eu não errei nada, cara. Ó. Sai, sai. Calma, aqui eu tenho que bugar, véi. Só mais uma, só mais uma. Ah! Nenhuma, 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 nenhuma. Só corre, só corre. Só corre, só corre. Agora eu ganhei, não é possível. Não é possível. Aqui, aqui, aqui. Ai! Ai, foi assim! Salve, rapaziada. Rapaziada, não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar alguma coisa e divulga para um amigo, véi. Pô, eu quero muito, rapaziada. Nós estamos na missão aí de pegar 200 mil seguidores até o final do ano. Então, bora tentar isso aí, rapaziada. Por favor, me ajuda, porque o Lucão, apenas. Let's go. Mano, agora eu acerto essa burla, véi. Agora eu acerto. Ó, um, dois. Um, um, dois. Ai, ai, ai. Volta. Agora eu acerto. Eu acertei. Eu acertei! Let's go! Let's go! Não! Ah, mano, estava tão bonito. Estava tão bonito que nem eu. Let's go. Laser no Block Dash. É só um vinho do espaço ou do fogo que eu ganho, rapaziada. Eu só queria ganhar. Sai, sai. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Mano, agora eu não vou errar, véi. Esse mapa eu não vou errar, cara. Eu sempre erro, sempre erro. Mas dessa vez eu vou acertar tudo. Eu vou acertar tudo. Ó, vem aqui. Vem cá. Vem Clues. Vem Clores. Vem Claves. Pulou aqui Claves. Claves, Claves. Ah, o fogo nasceu bem na minha vez, cara. Por que não nasce na vez dos caras, mano? Ainda dá pra ganhar. Os caras vão errar. Os caras vão errar. Os caras vão errar. Os caras vão errar. Por favor. Erra, erra. Erra, lixo, lixo. Sai, fogo. Boa. Por favor, alguém erra, mano. Erra tudo, erra tudo, erra tudo. Erra tudo. Deixa eu ganhar, por favor. Sai, sai, sai. É impossível ganhar esse jogo. Mano, agora eu vou jogar super luta mega sério, velho. Calma, sai. Ó, ó, ó. Já foi um... Esqueci como fala. Blu. Vem tranquilo, rapaziada. Pode vir tranquilo que eu... Mano, não vou errar nada. Nada. Não vou errar nadinha de nada. Relaxou. Ó, o bagulho grudou, o bagulho grudou. Ó, ó, ó. Nem tem nada na minha frente. Eu não consigo grudar. Meu Deus, cara. Não, não, não. Não perdi, né? Eu não perdi. Eu tô em último, tô em último. Mas dá pra ganhar ainda, rapaziada. Dá pra ganhar, rapaziada. Relaxou, relaxou. Você acha que o Lucão vai perder no mapa que tem 16 pessoas pra ganhar? Tá maluco? Ainda dá pra ganhar. Relaxou, rapaziada. Tá tranquilo, porque os caras vão errar e os caras são ruins também, pô. Os caras são... Os caras são... Os caras são... É, rapaziada. Eu não sabia que a missão de vencer uma partida no Istanbul Guys ia ser tão difícil. Mas eu consigo. Ainda dá tempo. Ainda dá... Ó, o boneco vai de barriga deslizando tudo. Ó, levanta! Ó, o cara me bateu. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Se eu errar é porque o cara me bateu ali. Eu tenho que ir mais pra baixo, mano. Eu tenho medo, porque essa merda escorrega se eu vou mais pra baixo. Ó, se eu ficar aí embaixo, ó. Aí, ficar aí embaixo é bom, né? Tem que acertar agora. Ai! Mano, não é possível, cara. Ó, ó! É Homem-Aranha? Ha! Mano, por favor! Ó, ó! Não dá, velho. Ó! Ah! Ah, eu já perdi mesmo. Eu vou tentar burlar, velho. Aí, pô! Aí, pô! Ah! Fala do Lucão, filho. Olha, acho que dá pra ganhar ainda, hein! Dá pra ganhar ainda, hein! Ih! Dá pra ganhar, dá pra ganhar! Rapaziada, relaxou, relaxou. Relaxou! Sai da minha frente! Os caras me deram uma chance. E é com essa chance que eu vou fazer valer a pena, rapaziada. A vitória vem agora. Quem confia, digita a hashtag Lucão200k. Porque a missão do Lucão é de bater 200 mil seguidores, né? É difícil? É difícil. Muito difícil. Ó, ó! Olha o tanto de cara que tem rasteira. Eu tenho um abraço, velho. O que eu vou fazer com um abraço, velho? Tô carente? Filho da... Olha! Tá carente? Compre um hamster, filho. Oi, monge do abraço. Aí! Eles estão tristes. Tem que... Tem que pôr um emoji de abraço. Ah, eu acho que emoji de abraço vai ser, pô... Uma ideia genial. Vai que os caras estão se sentindo sozinhos. Botar um abraço, os caras vão se sentir confortáveis. Ah, é muito legalzinho, né? Ah, filha da... 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 Vou jogar assim, rapaziada Assim vai, mano, assim vai Ó, ó Eu acho que jogar assim dá sorte, rapaziada Se eu não errar Eu jogo assim o vídeo inteiro Sai, sai, sai Sai da frente Sai da frente, sai da frente que o Lucão tá Que o Lucão tá bolado Ó, agora acerto, agora acerto Vou Mano, não tem nada na frente, filha da... Olha, mano Ó, não tinha nada na frente, o bagulho trava, mano Tem um pau invisível ali, cara Sai, 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 sai Saski, Naruto Sai, sai Sai da frente Dá pra ganhar, dá pra ganhar Relaxou, relaxou Eu voltei tudo, meu Deus, vou perder Não, 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 não Dá pra ganhar Dá pra ganhar É agora, agora É agora É agora Aquela estratégia não deu certo Agora eu sei a estratégia, rapaziada Eu tenho que trocar de skin Agora vai, rapaziada Aprendi, mano O problema era skin 100%, rapaziada Agora não vou errar mais nada Ó, ó Sai, sai da frente Sai da frente Que o Lucão agora está muito... Sai, bola Relaxou Que dá pra ganhar ainda Tá tranquilo Não tô muito atrás Ó, vem tranquilo Ó, bateu aqui Pulou, veio pra cá Toma Fala do Lucão Fala Fala Ah, o Lucão não sabe fazer burla Toma aí a burla aí, ó Eu vou acertar? Cê é louco? Eu errei esse bagulho Vai ficar mó feio no vídeo Ó, ó Sai Ó, pulou aqui Papum Agora não perco Meu Deus, eu vou perder por causa disso Eu vou perder por causa disso 14, 15 Deixa eu Deixa eu Bula Olha só Rul Quer skin, não deu sorte Troquei de novo, agora vai rapaziada Pode ficar tranquilo, confia Esse skin aqui ia dar sorte Ela é tanta sorte que no primeiro eu já vou certo Fui, pulei de novo Vem de novo, vem tranquilo Acertei Se eu acerto ali o bagulho ia ficar bonito O bagulho ia ficar bonito Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar os otários descobrir o caminho Olha lá, já descobriram? Então eu vou Sai da prendelete Que entra da dor dentro da gente Pelo amor de Deus, esse mapa não Olha lá, skin já deu azar Vou cortar aqui e já volto Eu perdi rapaziada Meu time é uma merda Agora eu troquei de skin de novo E vou jogar assim, assim vai dar sorte Assim, pô, aqui é a cara da sorte Fica vendo, toma, toma Meu Deus cara Mas dá pra ganhar ainda, isso aqui eu vou ganhar Vou deixar os caras descobrir que eu não sou bobo Eu não sou otário também Quer dizer, eu sou um pouquinho, mas não tanto Olha lá, os caras descobriram tudo pra mim Obrigado otários, lixo, podre, bote, ruim, cocôzinho Ah, vai tomar De novo, mano? De novo? Duas em seguida? De seguida Não dá, mano Toda hora meu time é o pior Perdi de novo, rapaziada Mas pelo menos veio o mapa do gelo Pra mim tentar fazer a burla A burla do Nick Office Ó, mas você vai ficar atrapalhando? Como é que é? Ó, rastejou Pulou na estrelinha Um, dois, três Ó, mas passou direto Que isso? Rastejou Pulou na estrelinha Um, dois Mas meu boneco tá penso Tá bêbado Um, dois Rastejou Um, dois Não vai, cara Não vai É pra lá É pra frente Não dá, cara Toda hora Meu time é o pior Não dá Não dá Como é que ganha? Você tem que depender dos outros pra ganhar Ô, São Bogás Na verdade mesmo Mentira esse mapa, véi Ninguém vai se importar Ninguém liga Ninguém gosta desse mapa Se você é um cara que gosta desse mapa Comenta aí, véi Não é possível que tu goste desse mapa Tu vai comentar só na brincadeira Se tu gostar É mentira Não tem como, véi Não tem como E, rapaziada Saideira já Deixa o like aí Se inscreve no canal E, mano Não é possível que eu não vou ganhar uma, véi Umazinha, véi É muito difícil ganhar no Estabogás, cara Os caras são muito bons Quer dizer O jogo que me atrapalhou Olha lá, tá vendo? Tá vendo? É só comigo Passou 18 caras E eu que tomei a rolada Let's go Bora, bora Segundo mapa, mano Agora eu tenho que ganhar Véi, eu vou jogar direitinho, rapaziada Sem brincadeirinha Sem risadinha Sem gracinha Sem perder Sem fazer piadinha Mano, eu só quero ganhar, véi Agora é a missão de ganhar, rapaziada Então bora Bora ganhar Sem fazer graça Sem fazer graça Boa, boa, boa Relaxou, rapaziada Eu que quis fazer aquilo Eu sabia que, pô O cara ia me jogar certinho ali Não onde eu queria, véi Então bora, bora Sem gracinha Sem piadinha Isso, virou agora Eu joguei Não, 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 não Ah, não, perdi Perdi Não, não perdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dá pra ganhar Dá pra ganhar É só Eu tenho que ir primeiro aqui, véi Não Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E o quê? Eu não ganhei, véi Quer dizer, não é que eu não ganhei Eu deixei os caras ganharem Pra eles terem uma melhor experiência com o jogo Porque eu gosto do jogo Aí eles não gostam Aí eles falam Pô, se eu ganhar Eu vou gostar do jogo Ah, então eu deixo eles ganharem sempre Todas as partidas Tipo, todas Né? Poe...